Segura tesourão, segura tesourão Segura tesourão, segura Hoje, galo tesourão na pegada ali, vem cá da Siana Vem cá, vem cá filha Olha aí, galo tesourão na pegada ali, vai para a minha filha que está completando o ano hoje Quantos anos da Siana? 14 anos Obrigado meu Deus por essa oportunidade Galo tesourão na pegada ali, vem cá filha Vem cá, vem cá Não, não, não tem que ser lá, vem cá Vem cá para mostrar o menino Chega Vem aqui homi, chega Para ouvir, não foi? Vem cá, olha aí Aqui ó, o presente que Deus me deu Vem aqui O presente que Deus me deu Cuidando de vida O presente que Deus me deu O presente que Deus me deu O presente que Deus me deu Sem vida de vida O centro que eu digo Onde é assim, galera Onde é assim ó Valeu Aqui vai para Rocine Não existe o caminho Rocine Rocine Marco Olegário Os Tostunes Áudio Desligo Divideiro Anudinho Cabrinho Carcinho Rony Marcelo Rezado, Boni, Aldo, Tupo, Tupete, Tupete, Paixiça, Tuíla, Criador de Rua Barbosa, Rocinho, Rociene, Maninho, Boni, Raio Naminha, Micael, Micael, Dias, Vinícius, Maninho, Caveira, pra você Caveira, também, eu não tinha falado, de pravo lugar, ó. Valeu, Valera, tá valendo.